Nova York, faz um ano que legalizou. Não aguentava mais porque tinha a questão da receita médica. Cara, Manhattan. Até o Bronx. Você quer comparar lá o Bronx, o fundão de Nova York, com o fundão da leste? Dá, né? Não tem como. Tá, vamos descer. América... México não consegue. Briga, briga, todo mundo quer. Fun... Narcotráfico, guerra. Mas eles legalizaram. O México não legalizou? Tá num processo de descriminalização e debatendo a legalização. Mas é um país que a população pede muito. A população pede porque lá é Sinaloa, né? O México é um dos maiores produtores de maconha boa, dessa maconha gourmet do mundo. Porque ele tá ali, a Califórnia, né? Tá ali pra cima ali. É uma região boa. Então o México produz muito. O cartel de Sinaloa que foi o primeiro a... Ele foi o cara que separou aquele lance do macho e da fêmea. Ele foi no México. O gênio é mexicano. Entendi. Eles antes plantavam tudo junto. Plantavam tudo junto e vendia. Aí ficava com semente e chapava menos. Aí saiu um mexicano, ainda amigo do El Chapo. Ele tem que checar essas informações direito. Atenção, haters, na moral, calma. Hater? Hater, é, tem muito. Tem? Bicho, policial. Ah, né? Pra mim você parece bem aclamado na comunidade. Não, não, não. O pessoal gosta... O hater é o estudioso da USP. Ele pega um dado e fala vírgula tanto. Era vírgula 53, não era vírgula 52. Não, não pode errar. Não pode errar. Caralho, está passando desinformação. É, cara. Aí dentro disso que a gente está falando, lá o México, o cara conseguiu separar. Qual que é a que tem mais THC? É o macho ou a fêmea? É a fêmea. A fêmea tem mais THC. E ele levou essa droga, inclusive, pro Pablo Escobar. E o Pablo Escobar estava fumando ainda de lado, porque tem uma cannabis que ele chama de Colombinha, que é uma cannabis nessa linha de flor, mas é bem mais xexelenta, por causa do clima, eu acho. E aí ele, mexicano, levou pro Pablo e falou, tô, o Pablo, buf, falou, caralho, é isso. E aí, o Pablo, buf, tá sendo Netflix na série. E aí eu fui checar, é real. Porque o Pablo não cheirava, o Pablo Escobar não cheirava. Fumava maconha o dia inteiro, não cheirava. Cara, que absurdo, ele parecia que cheirava aquele cara, porque tudo que ele fez... Não, já li muito, já... Não, não, eu acredito, eu acredito que o Geraldo, mas é que ele fez tanta loucura, tá ligado? Não, diz que o negócio dele era ganhar dinheiro, os bichos dele, e fumava como se fumasse cigarro, andava com maço. E aí ele falou não, e aí ele deu o apoio pra essa galera do México, que depois mudou pra cocaína também, pulou de droga. Mas assim, o México, que é um celeiro da coisa, tem dificuldade. Vamos descendo. Nossos irmãos, queridos, muchachos argentinos, né? Eles estão também agora, estão legalizando, estão no processo. Que risco, tá de sacanagem. Qual carioca não é doido argentino? Pau no cu do boca. Ó, eu vou te falar, a coisa mais legal, abre parênteses, a gente já volta, a gente tá na legalização na Argentina. O bagulho mais legal que eu vi na minha vida da Argentina de todos, assim, eu queria dar um abraço, cumprimentar aquele cara, não sei se foi o Vesco, não sei o nome dele, o do controle remoto universal, que ele foi lá na Copa do Mundo, você viu? Argentina e Nigéria, ele com o controle, esse vídeo na internet. Pau, desliga, você já viu esse vídeo? Não viu? No bar, ele faz isso? Ele vai, semifinal da Copa do Mundo, ele chama um grupo de argentino em Buenos Aires e leva um controle remoto universal. E aí tá o bar lotado, os argentinos são fanáticos, tudo louco, tudo... Quando a Argentina começa a avançar, ele desliga no primeiro lance. Os caras vão em cima do dono do bar, o que que tá pegando e tal, é beleza. Aí ele fica lá quieto. Pesquisa aí, é... Cara, bota esse vídeo, esse vídeo é destruidor. É que eu acho que não vai poder... Não pode pôr, porque senão a gente... É destruidor o vídeo. E aí a segunda vez, cara, tem uma hora que os argentinos já estão assim, ó. Quando a Argentina começa a atacar, eles já ficam esperando de onde vai desligar e não consegue controlar. Aí o moleque desliga, desliga. Meu, mó decepção, tudo arrebentado no final do jogo. Aí ele foi levado pro bar, pros argentinos. Aí ele falou, pô, eu queria contar uma coisa pra vocês, cara. Os caras o quê? Pô, você tá ligado aquele bagulho que aconteceu no bar, no controle e tal, tal, tal? Eu sei, pô, merda, né? Pô, a gente pede desculpa. Ele falou, não, fui eu, ó. Eu tava com o controle e foi só pra sacanear vocês. E sai correndo, cara. E sai correndo, os caras ficam putos. E rodê tu madre. Seus lá, eles são muito bons. Lá, conta tu madre. Cara, essa... Depois, Checa, essa foi a maior trollada que eu vi. Porra, semifinal com a Nigéria. Podia marcar a cruz, uma bola, a cabeça da TV. Puf! Caralho, eu acho que eu dou uma esporrada mesmo se eu pego filha da puta. No jogo do Flamengo. Não quebra, cara, no jogo do Flamengo. Final, semifinal do Flamengo. Semifinal do Brasileirão. Porra. Todos os lances ofensivos. Vai perder a memória, né? Aquela memória é foda. E assim, a Argentina não tem uma realidade criminal perto da nossa também. Muito longe. Aí vem o Uruguai. Ah, irmão. Me desculpa, o Uruguai é uma paz. O Uruguai não discute com ninguém. É um país totalmente pacífico. Um país minúsculo. Então, o que o Mujica fez lá, 40 gramas e tal. Ela fez um processo... Eu acho que foi um dos processos mais bem sucedidos do mundo. O do Uruguai. Eu acho mesmo. Mas, incomparável à realidade de guerra, à realidade de violência urbana que a gente tem. Então, assim, posicionamento da Cunha no Brasil... Mas como é que a gente soluciona esse problema do crime organizado, então? Opa. Eita. Mas assim... Tu não é delegado? Hã? Tu não é delegado? Dá o papo reto aí, então. Sim, cara. Mas assim, o crime organizado é uma coisa muito ampla. A gente tem a questão do narcotráfico e todo o crime organizado. Mas o narcotráfico, ele é combate eterno. É o que a gente falou. E é você entender que esse combate eterno não é enxugar um gelo. É o controle para que esse comércio legal não tome conta do mundo. Porque os números da cocaína, cara, dão um poder para os caras para tocar uma conta do mundo. Sim, sim. Mas como que a gente tira esse poder desses caras, tá ligado? Como que a sociedade avança para isso? Onde é que a gente bate que mais dói? Para um dia isso não ser mais um problema. Para a gente não ter tantos cartéis organizados. Para a gente ter mais um mundo legal, menos um mundo na ilegalidade como a gente tem hoje. Tem que evoluir a sociedade humana inteira do planeta Terra. É isso? Olha aí, Igor Fênio. Com educação. Educação, rapazes. Cara, você entendeu? Porque assim, ah, Brasil. Juntou dois caras. E o dealer americano lá, que já é rico, o país é primeiro mundo, o cara está vendendo droga lá. Juntou dois caras. E o do outro, tal. Você vai chegar, tipo, na Coreia do Sul, não vai ter tráfico. Muito pouco. Tóquio, muito pouco. Sabe, no Canadá. Mas assim, a mentalidade... Cara, no Japão, os caras não usam, né? Não usam? Cara, não tem, monarque. Os japoneses não usam droga? Não chega, não. Só os yakuza? É, só esses pirocas aí. Só os pirocas, só... Isso, é só quem é patrãozão. Entendi. Não tem acesso, monarque. Pode crer, pode crer. Não tem acesso. Por isso que eles só estão muito ao lado lá, não fazem sexo com tentáculo. Não estou sabendo desse B.O. aí, não. Esse de sexo... É, esse aí também não manjo, não. Tu nunca viu os vídeos de tentáculo? Não, pode pular essa... Vamos voltar para a cannabis, velho. Vamos voltar para a cannabis, que é melhor que sexo com tentáculo. É verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.